Mas isso não me impediu de ter uma ideia de tentar roubar a Obsidian de todo mundo aqui do servidor A gente ainda precisa de 48 packs, o quanto a gente conseguir roubar, melhor Nada pra roubar aqui, duvido O Tônico deve ter metido alguma coisa aqui no chão, escondida, secreta Ó, e aí, vocês viram alguns baús, véi? Não? Tá bom Eu não sei porque o Tônico não esconderia esses baús Será que ele tá vendo meus vídeos e tá vendo que eu roubo ele direto, mano? Se tiver, ferrou Mas a minha relação com o Tônico é daquelas, né? Ele finge que me engana e eu finge que acredito, cara Não é possível Eu não vou descer lá, porque senão eu vou morrer Eu vou morrer mesmo, tá? Eu vou deixar aquele bloquinho lá, bem claro Ele com certeza tem alguma passagem secreta, alguma coisa aqui Mano, eu acho que eu não podia descobrir isso Mas com certeza tem alguma coisa secreta por aqui Viu? Eu não Ó, o reverso O que você tá fazendo na minha parede? Então, Tônico, eu tô precisando de muito Obsidian pra fazer uma vingança, entendeu? Aham Eu sempre roubava os seus baús aqui em cima, eu sabia que tinha Obsidian lá Só que você botou uma plaquinha ali escrevendo que não tinha mais nada E eu não acredito nisso, entendeu? Eu tava procurando e achei isso aqui Inclusive, que lugar é esse, véi? Você gostou do meu apartamento dentro de um castelo? É que não faz sentido, né? Você tem um castelo, pra que você não vai ter um apartamento? É porque é muito pequenininho, né? Um castelo você espera o quê? Salas grandiosas E não tinha espaço aqui dentro Então eu fiz uma salinha de lareira, o meu quarto, os baús E tem segundo antero É um bimento, véi Isso tá entendendo nada, entendeu? É o quê? Bimento É um duplex, se chama Duplex, se chama Eu não tenho que inventar o nome, não conseguiu O que é um bimento? Foi o que veio na cabeça, tá bom? Mas ó, tem vista pro mar Tem vista pro mar Mas isso, Tônico, definitivamente isso não é o mar É o meu mar Respeita Criatividade é tudo, né? O ponto é que eu vim aqui pra roubar a obsidian de você Onde é que você vai ter essas coisinhas aqui pra mim? Ué, pensa Pense, pense Em qual dimensão tem apenas dois blocos e um deles é obsidian? É até aqui Eu posso pegar essas obsidian aqui? Pode, pode pegar Tá bom Mas ó, fica de olho porque o Pinocchio tá te olhando ali, ó Roubar meus amigos deu muito, muito, muito certo Antes eu precisava de 55 obsidians Porém eu peguei mais 18 packs dos meus amigos E aí Eu vou pegar